E hoje, nós estamos aqui no Blasphemous 2, que é um jogo meio de RPG e plataforma, é um jogo bem interessante, ele é tudo 2D, mas tem algumas partes que você entra dentro do cenário, é, vocês vão entender. E aqui, nós temos o nosso primeiro boss, é, frequência, beleza. Essa é a diferença de um fã, para um fã boy. Não, agora eu peguei a sequência já. Fragmento de culpa. Ah, interessante, quando você erra, quando você morre nesse jogo, você deixa a sua culpa para trás. Vamos lá. E esse lance dos bosses terem uma certa sequência de ataques, é um negócio bem antigo nos jogos, né. Que eu acho que nunca vai ficar velho, porque é bem interessante e é muito, muito satisfatório. Essa progressão de quando você aprende a sequência de ataques de algum boss, e daí você consegue desviar de tudo certinho. Eu acho que o jogo mais antigo que eu consigo pensar que tem isso é o Mega Man. Assim, já tinha no Mario e tal, mas acho que foi no Mega Man que eles conseguiram deixar a inteligência artificial do mestre, mas um pouco mais complexa, com um pouco mais de padrões e tal. Um negócio mais difícil. O que eu fico pensando, será que hoje em dia eles conseguiriam, sei lá, colocar uma inteligência artificial que realmente tivesse algum tipo de rede neural que aprendesse com o nosso padrão, tá ligado? Porque assim, geralmente o boss, ele tem um determinado padrão de ataque, e é sempre a gente que tá respondendo aos ataques dele. Mas imagina se tivesse um boss que ele quase não ataca, ele geralmente fica parado, e todos os seus ataques é ele quem desvia e contra-ataca. Então meio que você se tornaria o boss daquela partida. E daí se isso seria interessante já pro final do jogo, quando você tivesse vários poderes e tal, e daí o boss teria exatamente todos os contra-ataques possíveis de cada uma das suas habilidades. Por exemplo, se você tivesse um ataque de fogo, aí ele teria uma habilidade de escudo d'água, por exemplo. E daí seria interessante se ele tivesse algum tipo de rede neural que aprendesse os nossos padrões e começasse a desviar disso. Mas eu não sei se seria possível. Até porque um ser humano também tem certos tipos de padrões e tal. E cada pessoa diferente vai começar a ter certos padrões de ataque. E daí independente da pessoa, se lá na frente chega um mago muito poderoso, ou então um guerreiro, esse boss com rede neural conseguiria aprender de acordo com a pessoa, de acordo com os ataques da pessoa. Enfim, eu acho que o mais próximo disso que eu consigo pensar agora é daquele jogo do... Eu acho que o nome do jogo se chama Wainworld. Eu não lembro exatamente como é que era o nome, mas é aquele joguinho que o Diego coloca de fundo nos vídeos dele. Que basicamente falam que cada inimigo daquele jogo tem uma inteligência artificial bastante sofisticada, chegando ao ponto que é possível você domar um determinado inimigo de acordo com o que você vai ajudando ele. E daí ele se torna um amigo. Mas enfim, esse lance das inteligências artificiais, eu acho que vão dar um salto bem grande no mundo dos jogos. Porque por exemplo, se eu encontrasse algum personagem, algum NPC que vende itens, o programador poderia colocar algum chat GPT, por exemplo, com a personalidade desse NPC. NPC, e daí você poderia literalmente conversar com o NPC. Você poderia dizer qualquer coisa que ele responderia a você de acordo com a personalidade dele, sabe? O que é isso?